Ah, galera, beleza com vocês? Ufa, não, depois de tanto tempo aí, uma semana, estamos de volta aí com um jogão daqui a pouco. Na verdade, o jogo é mais tranquilo, pra cumprir tabela, né, meu? Não é possível, né? Mas vamos falar do jogo daqui a pouco, lá no Morumbi, Morubis, né? São Paulo e Águia de Marabá, né? Copa do Brasil. Vamos lá, galera! Galera, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, galera, pra ajudar a gente aí. E deixa o seu comentário aí também, pra participar aí, palpite do jogo, o que vocês acham e tudo mais. Beleza, galera? Valeu! E você que já faz parte do canal, aquele abraço. Galera, depois de uma semana aí, né, uma semana depois, né, depois daquele jogo ruim, né, que a gente teve pela Libertadores, e São Paulo volta a campo agora, né, devido à paralisação aí do Campeonato Brasileiro. E a gente joga, daqui a pouquinho, contra o Águia de Marabá, né? O primeiro jogo, a gente sofreu aquele comecinho de jogo, né, levamos um gol lá, que foi surpreendente. Mas depois, com a equipe reserva, a gente foi lá, né, com o nosso artilheiro, o Juan. Nossa! Viramos o jogo, aí terminou 3x1 pro São Paulo, placar tranquilo, né, meu? E hoje, a partida de hoje, devido a essa paralisação, o São Paulo deve vir a campo com o que tem de melhor, galera. Né, porque o próximo jogo importante, a gente não tem rodada no final de semana, então a próxima partida importante pro São Paulo é pela Libertadores contra o Talheres. Partida que se a gente, e tomara, né, que fique em primeiro, mas se o São Paulo quiser ficar em primeiro mesmo no grupo, tem que ganhar. O único resultado que salva ali é a vitória. Então, no Zubildi, né, primeira vez que ele tem uma semana cheia, praticamente, é pra treinar o time do São Paulo. Então, eu até fico curioso pra ver o time, como que vai se portar no jogo de hoje, né, porque é pra pegar ritmo e tudo mais. Então, não acredito que ele deva fazer assim, ah, fazer um placar e depois ir substituindo. Eu acho que deve deixar o máximo. Pra mim não tem essa, ah, evitar lesão e tal, porque tem gente que se machuca nos treinos, né. Então, eu acho que tem que fazer o time jogar redondo. E aí o São Paulo, com o time principal contra o Águia, que trocou o técnico e tá mal, não ganha, não sei quantos jogos, oito, se não me engano. Aí o São Paulo tem que ganhar de quatro, cinco a zero, galera, sem dúvida nenhuma. Os caras têm que partir pra cima. E pra mim é o meu palpite esse daí. É claro que tem gente que lembra, né, daquela... É outro time, outra situação, né, lembra contra o Sport? Porque lá fora, né, jogando fora de casa, nós ganhamos dois a zero. E depois no Morumbi perdemos três a um e conseguimos a classificação dos pênaltis. Isso ano passado. Mas é, é totalmente diferente. O Sport não tem nada a ver com o Águia. O Águia é um time muito inferior, muito, mas muito, muito inferior. A situação é completamente diferente. O Zuberdick tá aí invicto pelo São Paulo, né? Então espero que continue assim e que, sabe, que o São Paulo demonstre essa superioridade que existe, né? Existe essa superioridade e espero que isso aconteça, seja demonstrado dentro de campo, né? Que fala assim, meu, é time grande? Então mostra que é time grande contra o time pequeno, né? Que é goleando, né? Isso aí eu não espero um placar diferente. Não sei vocês, galera, deixem nos comentários. Dito isso, galera, vamos ver aí qual que é a provável escalação. Galera, o São Paulo deve vir a campo então com o goleiro Rafael, né? Ele que já foi aí convocado pra seleção, vai desfalcar o São Paulo aí. Inclusive a torcida é um barato, né? Quando era o Jandrei titular, todo mundo falava, nossa, frangueiro, sai daí Jandrei, precisamos de goleiro urgente. Aí você vê nas redes sociais que agora o Jandrei vai assumir a meta do São Paulo aí por um bom período. Todo mundo, não, ele é bem capaz, é um ótimo goleiro e tudo mais. Eu falei, eu tenho minhas preocupações, hein? Vou ser sincero. Não sei vocês, deixa no comentário. Eu sou eu preocupado com isso aí. Lateral direita, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco que vem jogando bem e Wellington. Wellington, galera, que tá pra renovar o contrato. O Beldia pediu, parece que ele tá entendendo que ele não vale tudo aquilo que ele pede. Inclusive pra mim, olha, é renovar sem muita, tipo assim, 150 conto por mês ali, eu acho que tá de bom tamanho. Mais que isso, eu acho que é jogar dinheiro fora. É o que eu sempre falo. Ele é esforçado, corre, beleza, mas qualidade técnica não tem nenhuma. Não sabe marcar, não sabe cruzar, entendeu? Pode ver, a gente não vê nenhuma jogada boa, assim, pelo menos a maioria dos jogos saindo do pé dele. Não tem, né? E na defesa ele deixa a desejar também. Então, não vale tudo isso, não. Alisson no meio campo, tá jogando bem. Galopo, chance dele como titular aí, com o time titular, né? Geralmente coloca com ele lá, com a equipe reserva e tudo mais. E agora, com a equipe titular. Quero ver, tô curioso pra ver como que ele vai jogar. Michel Araújo, André Silva, Lucas ou Ferreirinha, tá? Vamos ver aí se o Lucas entra no decorrer do jogo, se começa jogando. Eu acredito que devem entrar aí no meio do jogo. E Luciano, né? Espero que o Luciano faça papel de centroavante ali, que ele deixa sempre o dele, né? Partida às nove e meia da noite, transmissão Prime Vídeo, galera. E aí, o que vocês acham dessa escalação? Tá bom assim, não tá? Deixa nos comentários e deixa o seu palpite também, galera. Qual que é o placar do jogo de hoje? A vitória é certa. A gente só não sabe o placar, se é de 3, 4, 5 a 0. Olha, no mínimo, 5 a 0 tem que ser, hein? Ô, São Paulo, no mínimo, com esse time, 5 a 0 tem que ser. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu. Até mais.